Olá pessoal, meu nome é Cristiano Galvão, eu sou baterista aqui do Rio de Janeiro e você está vendo Pegue Esse Groove. Grande abraço! Olá, bem-vindo ao Pegue Esse Groove capítulo 34 e nesse Pegue Esse Groove estarei analisando a levada Homem-Aranha, banda Jorge Versilo, do álbum Elo e o baterista é o Cristiano Galvão. Espero que goste e vamos lá. Bom, como você acabou de ouvir a música então, né? A levada da Homem-Aranha, do grande batera Cristiano Galvão, o qual eu conheço e que é uma grande pessoa e extremamente humilde. Um abraço aí para o Cristiano Galvão, que é o próprio que falou no começo da chamada. E antes de mais nada, o Cristiano Galvão tem um livro muito interessante chamado Creative Brazilian Drumming, tá? Da própria autoria, né? É um livro que traz play-alongs levadas de Baião Maracatu, né? Do seu projeto dele com o baixista Alexandre Cavallo, certo? Bom, é isso aí. Então tá na tela aí para quem quiser adquirir. É uma dica aí de estudo muito bacana. Ok. Vamos analisar então essa levada do início. Antes de mais nada, você pode ter ouvido um som meio sequinho aí. Ele usa um Stacks. Stacks é o quê? A junção de dois pratos, né? E dá um somzinho bem trash, né? No caso eu estou usando esses dois splashes, né? Como você pode ouvir, ele dá esse som um pouquinho trash, né? Chama Stacks. No caso, o Cristiano Galvão usou dois pratos sobrepostos, né? Que é o de 14 e 17. São dois Shinas, tá? Ele usou na gravação. No caso aqui, eu estou usando dois splashes, né? Detalhe que o China que ele estava usando é um China rachado. Os dois estavam rachados. Muito interessante a levada, por isso que estou analisando aqui nesse Paxi Groove. Certo, vamos começar então. Os ciclos são quatro compassos, né? Eu analisei os quatro primeiros compassos. Creio eu que repete na música, né? Na introdução que você ouviu, né? Então o seguinte, o primeiro compasso, ele vai ser executado da seguinte forma, né? Teremos, siga aí acima, teremos, antes de mais nada, né? A levada em semicolcheia é swingada, tá galera? Então o que significa? Ao invés de você tocar a semicolcheia, por exemplo, o do primeiro tempo que a gente está analisando, né? A gente vai ter bumbo e ataque, chimbal e o stacks, como você está vendo aí, né? A nota circulada aí com o escrito stacks vai ser o stacks. Então o primeiro tempo é bumbo, ataque, chimbal e stacks, né? Rápido ficaria. Ok? Só o que acontece? Nós vamos tocar dessa forma as duas semicolcheias, vamos tocar swingada, né? Com swing. Como que vai ficar então? Todas as semicolcheias vão ter o swing, vai ficar. Ok? Esse é o primeiro tempo, então lembre-se, toda semicolcheia, swing. Ok? Segundo tempo, é... Ah, antes de mais outro primeiro tempo, como você pode ter visto, é uso bumbo e ataque com a mão direita, chimbal, direita, esquerda, no stacks, né? Certo. Segundo tempo, ainda no primeiro compasso, teremos caixa com a mão direita, né? Porque com a mão direita, com a mão direita, e bumbo. Junto e com o swing, lembrando, né? Vai ficar... Ok? Certo? Esse foi o segundo tempo. Terceiro tempo, teremos três chimbais com o bumbo, no terceiro chimbais, né? Duas semicolcheias, e vai ser direita, esquerda e direita. Ok? Com abertura no... Junto com o bumbo, no terceiro chimbais. Então vai ficar... Certo? Só que daí, lembrando do swing, vai ficar... Terceiro tempo, ok? Certo? Cuidado com a manulação, a ordem das mãos. E o último tempo, quarto tempo, iremos fechar com a mão direita e teremos o chimbal com a direita. Aí normal, né? São duas colcheias, vai ficar... Ok? Sem segredo, ok? Bom, vou fazer o primeiro compasso, então, para que você possa ver como vai ficar essa levada, por enquanto, aí do primeiro compasso. Então vamos lá. Novamente. Ok? Um pouco mais de velocidade. Correto? Tranquilo. Segundo compasso, acompanhe acima, teremos a mesma coisa, o mesmo primeiro tempo do primeiro compasso, certo? Vou repetir aqui para economizar tempo, vai ficar, só que sem um ataque, tá? Vai ficar. Primeiro tempo. Ok? Segundo tempo, a mesma ideia do primeiro compasso. Estou falando de segundo compasso, hein, galera? Vai ficar. Novamente. Ok. Terceiro tempo, teremos a mesma ideia, o mesmo terceiro tempo do primeiro compasso, então, vai ficar. Cuidado com a mão, ok? Certo. Aí, o quarto tempo que vai mudar, comparado ao primeiro compasso, o quarto tempo que muda. Teremos, teremos stacks de caixa com a esquerda, direita na caixa, e chimbal com a direita. Então fica, quatro, e, quatro, e, ok? Vou fazer, então, o segundo compasso, para você ver como que fica. Vai ficar, lento. Novamente. Rápido. Lembrando que o stacks dele fica ao lado esquerdo aqui, ok? Nessa posição. Ok. O terceiro compasso vai ser exatamente igual ao primeiro compasso que vimos. Então, vou repetir ele aqui, para você dar uma lembrada aí. Só que sem ataque, ok? Fica. Sem stacks no final, no quarto tempo. Ok. E para finalizar, o quarto compasso. O quarto compasso, teremos a mesma sequência, até o terceiro tempo, que vai ser igual aos outros três compassos, tá? Que é o primeiro tempo. Acompanhe acima. Desculpa. Primeiro tempo. Segundo tempo. Terceiro tempo. Ok. Aí, no quarto tempo, que é onde ocorrem as mudanças, né? Teremos o stacks com a mão esquerda. Vai ser duas colcheias, né? Semi-colcheias, então vai ser swingada. Então vai ser caixa stacks. E direita, esquerda, né? Direita no chimbal, esquerda com chimbal abertura. Aí vai voltar no início com o boom e ataque no primeiro compasso. Aí volta o ciclo. Então o quarto tempo vai ficar. Novamente. Ok? Cuidado, galera. Porque o quarto tempo não é... Tá? Não é quadrado, é swingado. Ok? Senão vai perder o molho da música. Tá? Quarto tempo. Na sequência, vai ficar. Novamente. Na velocidade. Ok. Agora eu vou fazer a sequência lentamente, para que você possa conferir. Ok? Vou fazer, então, no primeiro, segundo, terceiro e quarto compasso. Vamos lá. Vamos lá. Fiz uma vez lento. Agora eu vou fazer duas vezes a sequência. Acabou os quatro, vou repetir de novo. Peço bem atenção, no final do quarto compasso, a emenda, que eu faço a abertura, né? E volto no boom e ataque. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Certo, agora na velocidade da música repetindo duas vezes Vamos lá Bom, esse foi o Paxi Groove, então, capítulo 34 Com a música Homem-Aranha, do Jorge Versilo E do grande batera, Cristiano Galvão Bom, galera, é isso aí A levada, aparentemente, parece ser simples Mas ela é muito criativa Ainda mais usando os elementos como stacks E muito cuidado estudar a parte da manulação E você vê muita galera fazendo Bem estranho, né, essa parte da levada, às vezes Pelo menos o que eu vi Então eu achei interessante fazer essa levada Não porque as pessoas estão fazendo errado Mas sim porque eu achei muito interessante E criativo, executar de uma forma muito criativa Bom, então esse foi o Paxi Groove, capítulo 34 Espero que tenha gostado Se inscreva Inscreva-se acima aqui no canal Se quiser seguir no Twitter é Arroba Gerson Lima Filho No Facebook, no segundo perfil Se você estiver assistindo E tiver o terceiro, tudo bem Vai no terceiro, mas no segundo perfil Lá no Facebook, Gerson Lima Filho Vai estar sempre conectado É isso aí galera Espero que tenha gostado Valeu e até o próximo Paxi Groove